Ô menino, aqui é Gazinho do Forró ao vivo pra você dançar Eu mando um abraço especial para Dionísio Costa Que está gravando ao vivo e cowboy nos teclados Manda um abraço especial também para Danilo aí Do canal Clube do Brega, aquele abraço Eu não preciso de fama, não preciso ter dinheiro As mulherada gastam pra ter esse galego Eu não preciso de fama, não preciso ter dinheiro As mulherada gastam pra ter esse galego Sou bonito e gostoso, não preciso ter dinheiro As mulherada gastam pra ter esse galego Eu sou bonito e gostoso, não preciso ter dinheiro As mulherada gastam pra ter esse galego Tem cantor que é feio e é famoso e tem dinheiro As mulherada só vai atrás do seu dinheiro Tem cantor que é feio e é famoso e tem dinheiro As mulherada só vai atrás do seu dinheiro Ela pega seu dinheiro e vem cantar comigo Me chama de gostosa, ainda diz que eu sou bandido Ela pega seu dinheiro e vem gostar comigo Me chama de gostosa, ainda diz que eu sou bandido Se liga na ideia que eu vou te mandar É o seu dinheiro que ela quer gastar Se liga na ideia que eu vou te mandar É o seu dinheiro que ela quer gastar Eu não preciso de fama, não preciso ter dinheiro As mulherada gastam pra ter esse galego Eu não preciso de fama, não preciso ter dinheiro As mulherada gastam pra ter esse galego Eu sou bonito e gostoso, não preciso ter dinheiro As mulherada gastam pra ter esse galego Eu sou bonito e gostoso, não preciso ter dinheiro As mulherada gasta pra ter esse galigo Tem cantor que é feio e é famoso e tem dinheiro As mulherada só vai atrás do seu dinheiro Tem cantor que é feio e é famoso e tem dinheiro As mulherada só vai atrás do seu dinheiro Ela pega seu dinheiro e vem gastar comigo Me chama de gostoso, ainda diz que eu sou bandido Ela pega o seu dinheiro e vem gastar comigo Me chama de gostoso, ainda diz que eu sou bandido Me liga na ideia que eu vou te mandar É o seu dinheiro que ela quer gastar Se liga na ideia que eu vou te mandar É o seu dinheiro que ela quer gastar É o seu dinheiro que ela quer gastar